E aí galera, boa noite, boa tarde ainda né, boa noite, falta... São 17h30, hoje dia 8 de sete de 2015, estamos na rodovia Ayanguela, chegando aqui perto de Porto Ferreira Estado de São Paulo, que é a saída aqui pra Porto Ferreira, Descalvado, São Carlos Aqui passa o Rio Mogi e Guaçu, estamos seguindo o viagem, para lá em Leme, em Leme vou dar pé à noite Galera, vocês viram o vídeo que eu falei ali, o negócio lá de passar a carreta do outro lado da pista Gente, pelo amor de Deus, eu não ia passar com a carreta ali, era só uma suposição Esquece, o gente fala, nossa vai dar multa, vai não sei o que... Gente, pelo amor de Deus, raciocina um pouco, meu Deus Eu parei ali de ver aquela ideia de falar, será que passa ali a carreta? Aí eu não ia passar ali, não é, não pode passar, é proibido gente, pelo amor de Deus É um mínimo de raciocínio Eu só tava supondo ali, da grama, a inclinação da grama, será que passaria? É claro que não passa gente, caminhão vazio A grama vira um sabão, patina, patina, patina e não passa Você quer deixar um caminhão, tirar, acabar com o caminhão e jogar em cima da grama Acabou o caminhão, não passa, vai patinar, vai patinar, vai cavocar ali e não passa Pode traçar, pode botar o diferencial, bloquear, fazer o que quiser Se tiver com um pouco de carga, ainda há possibilidade, se o chão não for muito mole Se o chão for muito barro, muito mole, esquece, já era Isso aqui é caminhão pra asfalto, tirou do asfalto, acabou o caminhão Ou se ele tiver num lugar que tiver firmeza na terra Tiver socado embaixo, ele vai embora, ele sai até Pode até atolar um pouco, ele vai sair, sai, dependendo do peso E da, do torque e da força Agora você põe aqui numa grama dessa aí, ó Vaziozinho, te pegar qualquer subidinha ali, acabou Se já era, patina não sai mais Já tinha gente dizendo que eu ia levar multas, se eu passasse lá Ai meu, eu mereço isso Só por Deus mesmo Tá bom cara, eu parei ali só porque eu fui parar pra dar uma mijada lá e Me veio na cabeça de fazer essa questão assim de Pra ver o pessoal raciocinar um pouco ali, né É óbvio que não passa gente, não pode passar, é proibido Só tava fazendo uma suposição Essas gramas, esses troços molhados aí, ó Você põe um caminhão ali, acabou esse caminhão Ele vai patinar, vai patinar e não vai sair dali mais Vai dançar, vai atravessar, vai ficar de lado e não sai mais Beleza Boa noite galera, tamo chegando aqui em Passando Porto Ferreira Aqui é a capital da, eu acho que é cerâmica, né Cerâmica ou porcelana? Cerâmica Tem uma placa ali em esquerda, isso aqui é a capital da cerâmica Uma coisa assim Tamo chegando mais 50 quilômetros, tamo chegando ali em Leme E vamos dar uma boa noite ali Beleza galera, uma boa noite aí pra todo mundo Fiquem com Deus, já rodei bastante hoje Já tô só o... Só o caco Punho já tão doendo Barriga da perna já Já tá amortecida As coxas, coluna É, tô velha Da capital da cerâmica ali, ó Porto Ferreira Então tá bom galera Boa noite pra todo mundo aí Daqui a pouquinho tô de volta aí Tudo de bom Alianguera Guardi-bord de um caminhoneiro QRA, celular Ó, Pirassununga tá perto Tem uma pinga lá 60 quilômetros Tchau Tchau Tchau